Música Olá, vamos conferir os destaques na programação da TV Faixa na Web? A jovem guarda embalou muita gente na década de 60. Na época dos tremendões, o comando foi de Erasmo, Roberto Carlos, Wanderleia e The Fevers. Esse movimento marcou muito na minha vida. Foi como o movimento dos festivais, na mesma época. Eram os dois movimentos mais fortes da música popular brasileira. Ali não surgiu o rock brasileiro, ali se consagrou o rock brasileiro. A jovem guarda foi um movimento bem sucedido que, no meu entender, mudou muito os costumes da joventude da época. A joventude não estava preocupada com engajamento político, eles queriam se divertir. Nessa turma da jovem guarda, uma família fez história. Os Golden Boys foram reunidos de novo pelos alunos da TV Faixa para relembrar aquela época. A gente participava muito de gravação de outros cantores, fazendo o coro, o backing vocal. Então, eles chamavam a formação das quatro vozes masculinas com as nossas irmãs. Então, formavam um coral bonito até. E a gente gravava, as nossas vozes estão por aí, tudo quanto é disco, aqueles discos daquela época. E aí, quando eles queriam chamar o grupo específico dos sete irmãos, eram Golden Boys e Trisperança, aí a regimentadora, o que chama para gravar, dizia assim, então chama o Golden Boy e Trisperança. Não, é muito longo o Golden Boy. Chama o Golden Herança, chama o Golden Herança. Era até Golden Herança. Se você assiste ao canal Foxport, você vai gostar do nosso convidado nessa semana no quadro Onde Anda Você? Paulo Júlio Clemã foi aluno de jornalismo na Faixa antes de se tornar um comentarista de sucesso. Sou da época da Máquina de Escrever, né? Tinha uma salinha lá que era a redação, em que a gente fazia os exercícios de jornalismo na Máquina de Escrever. Eu tive um professor de rádio, alguns professores devem lembrar dele, que era o Oscar Barbosa. Ele dava muitos exercícios para nós fazermos. Na época, eu trabalhava num escritório na cidade, nada a ver com jornalismo, e eu passava às tardes, né? Eu me lembro que a primeira prova não foi boa, não estava bom e tal. E eu passava às tardes, que eu não estava fazendo nada no escritório, pegando matérias de jornal e reduzindo para um texto de rádio. Fiz aquilo à exaustão. Aí me lembro que na outra prova de avaliação eu tirei uma nota altíssima, assim, eu fiquei assim, isso aí é fruto do trabalho mesmo, do exercício. As entrevistas e reportagens completas você assiste no nosso canal da TV Faixa na web. Vimeo.com.br a TV Faixa e youtube.com.br a TV Faixa 1. Entre lá e assine os nossos canais. Tchau! Até semana que vem! Tchau! 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 Tchau!